Música Presidente da República, Zé Ramos Horta, a Sorumalo, o Presidente do Parlamento, a Lixéria, colheia conaba problema regionais non nacionais. Música A fuente ao Brasil, onde assiste a ceremonia e investidura, Presidente eleito Brasil-Nian, Luís Inácio Lula da Silva, e a sábado, Né, Presidente Ramos Horta, Halo Encontro, Entidades, Rússi Nassão Balum, Hanesan, Presidente do Parlamento, Algeria-Nian, Brahim Bokhali, Encontro, Né, Tuir Pedido, Rússi Presidente do Parlamento, Algeria. Encontro o Presidente do Parlamento Nacional, Algeria-Nian, Algeria, Raida, que é a teta número um, Bótlio e a África, agora é a Nama, que é a Argélia, e Raida, Rico, o Minas, o Gás, o Baracos, que fornece gás para a Europa. E a Síria, o único país árabe, que é Raul Huqa, desde 1975, que tem luta, a Síria sempre vota o ITA e a Assembleia Geral das Nações Unidas. E Raul pessoalmente conhece a Síria, presidente do Movimento Rabá, Bouteflika, da PMR Matene, conhecido, carismático. E Rússi Presidente do Movimento Rabá, que é um problema de segurança regional, e a Síria na região, Bolo, região Maghreb, e a África do Norte, problemas Baracos, extremismo, terrorismo, que ataca a Síria, ataca a Raiz Cercílico e a África Ocidental. E a Argélia, apoiante Macanhas, para o Sahara Ocidental. E que tem o apoio, desde o Luque, das Nações Unidas, metem historicamente com a luta do Sahara Ocidental. Remata encontro, presidente Ramuz Horta entrega lembrança balu para presidente do Parlamento, Ibrahim Bokhali. Espero que todos os dias, aderito Ximenes, GMN.